Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, novidades e novidade boa, ok? Criei esse canal, Alerta no Sudeste, justamente, todos esses alertas, presta atenção, todos esses alertas que eu emito aqui no canal, emiti agora, alerta para o Sudeste, às vezes alerta para a região Sul, por que vai chover muito no Brasil, ou essas questões de frentes frias, ou uma massa de ar quente poderosa, enfim, desastres naturais, a parte desses avisos meteorológicos, vocês vão conferir agora, a partir de hoje, não mais aqui no Ciência e Meio Ambiente. Também fiz uma troca de nome, dei uma melhorada, porque, vocês já devem estar notando, eu estou abordando novos conteúdos. Vocês já conseguiram ver aí que a abordagem agora não está presa só à parte climática, e sim à parte das ciências da natureza, as ciências naturais, a biologia, a parte biogeográfica, é a parte da área da saúde, saúde ambiental, isso no canal Ciência e Meio Ambiente. O link para você se inscrever, você que gosta dos alertas na área de desastres naturais, na área da meteorologia, da área da biogeografia, por exemplo, que aconteceu em Capitólio agora, que pode vir a ocorrer novamente ou não, o caso lá da cratera do metrô em São Paulo, que eu também abordei aqui, tudo isso vocês vão ver agora no canal que está aqui ao lado, o canal Alerta no Sudeste, está certo? Com muita informação bacana. Eu repostei, fiz uma repostagem lá, do vídeo a respeito aqui das chuvas que lamentavelmente assolaram a cidade de Bahia e Pendi, de Soledade de Minas, perdão, Soledade de Minas aqui. Então, corrigindo Soledade de Minas aqui. Mas já recebi mais vídeos, mais informações a respeito de outras regiões aqui em Minas Gerais que estão sendo assoladas essas cidades com essas chuvas e que eu já expliquei o porquê. Então, a partir de hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, todos esses alertas vão ser emitidos, explicados neste canal aqui ao lado. Alerta no Sudeste. O link já está aqui na descrição. Eu peço para você se inscrever, se inscrever e já começar a compartilhar o primeiro e segundo vídeo que eu vou postar já já lá no canal a respeito das chuvas também que estão assolando lá o meu Rio de Janeiro. Está certo? Gente, muito obrigado pela confiança, pela colaboração. Então, vão ser dois canais. Só para finalizar. O alerta no Sudeste, com todas as informações e todas as explicações a respeito de chuvas, eventos meteorológicos, desastres naturais e etc. E o Ciência e Meio Ambiente, ainda com a parte da Ciência em geral, a parte da Paleoclimatologia, que eu vou voltar a abordar isso, com a parte ambiental, os problemas ambientais e também a área climática. Mas esse canal aqui vai ser somente para essa parte de alertas no Sudeste. Está certinho? Está ok? Então, mete o dedão lá no like, lá no meu outro canal. Inscreva-se, que vem muito conteúdo, bem bacana, informação de primeira e vocês já tenham confiança aqui no biólogo. Está certo? Forte abraço. Tamo junto.